Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Como eu vou saber onde diabos ela está? Odeio essa coisa Certo, então O chefe não está muito contente Acontece que a garota errada Você tem que me ajudar a encontrar a certa Eu? Já fiz o que você me pediu Eu te ensinei meu truque com as abelhas Te diria que a gente está quente Seu chefe quer tanto achar alguém A ponto de esperar enquanto uma bomba pode vir Não quer dar o fora daqui, Gary? Que seja Não que eu tenha algum motivo para viver Escuta Você disse que conhecia uma garota parecida com essa Annie, disse que o nome dela era Annie Talvez seja essa que ele está procurando Por que não traz ela para cá? A gente te dá o que quiser Combustível para o seu avião, seus amigos, o que for Não sei se posso fazer isso com ela Não é pessoal, mas Tá Bem Espero que a bomba não te pegue na corrida Vou ter que perguntar para minha chefe Para onde ela foi Acho que ela sabe bastante sobre eles e onde vivem Tá Tá Não me deixe esperando Fala aí pessoal do YouTube Beleza? Metralha Gamer Trazendo mais um vídeo E trazendo aí o quarto episódio Da série Dead Rise 3 E resolvi estar continuando com a série Porque eu achei muito bacana Vamos dizer assim O pequeno feedback que eu recebi O pessoal acabou gostando do vídeo Teve um pouco mais de visualização do que eu esperava Então vamos Vamos dizer assim que eu quero continuar com a série Quero continuar com a série E vamos Vamos para o que interessa Deixa eu pegar esse negócio Opa Isso aí Vamos com a 1A12 E vamos para o nosso Ambiente Opa Recebendo a chamada Vamos para o objetivo principal Galera O objetivo principal Onde está marcando no mapa Em amarelo Qualquer carro desses aqui Que está com Opa Vamos estourar o vidro Eu estou apertando sempre o botão errado Galera Vamos para o objetivo principal Que é onde está marcado no mapa 700 metros Infelizmente Infelizmente ao mesmo tempo O Nick Ele não precisa de sombra Quer dizer Ele tem eu acho que A cura Uma coisa do jeito Mas está chique O jogo Vamos lá Vamos atrás Da nossa menina Da nossa amiga Do início do gameplay Opa Vamos ver o que dá para fazer aqui Sai daqui Sai daqui Vamos para cá E vamos que vamos Galera É Eu vou estar Estar jogando esse jogo aqui Continuar a série até o fim Até zerar o jogo com vocês Espero que o feedback Continue bom ainda Opa Freia Aí Freia Aí joga os caras lá para frente E o mapa Ele não chega a ser tão grande Mas também não seja Não é Assim Muito pequeno Tem altas horas de diversão Vamos ver se dá para passar por aqui Eu quero ir de carro Eu quero ir de carro Não quero nem saber De ir De ir Opa Foi Vamos ver se dá para passar por aqui Deu para passar Eu estou embora Não quero nem saber Quem está inventando Zumbis Eu sei que eu quero É o máximo que você puder andar de carro Galera Melhor Lógico Lógico Vai ter uma hora que o carro vai explodir Não vai dar nem medo Ae doidão Doidão Ae do carro Nossa quase foi por saco Levanta meu querido Temos companhia Não foi muito bom O que aconteceu Vamos fazer o que Agora vamos Opa A ver se eu acho Algum carro aqui Eu nem me recordo Quanto tempo faz Que eu não jogo Esse jogo Mas o jogo Está muito show Ah lá Achei um carro Vamos pegar esse carro Aqui mesmo Vamos continuar Nossa jornada Pega o carro Por favor Vamos lá Vamos para o ponto Opa Sai daqui É isso Olha o Zumbis Eu vi muito louco Olha o ponto é ali Galera Vamos voltar Opa E o jogo Não sei se é porque É mídia digital Eu comprei o jogo Logo quando eu peguei O console Mas ele está dando Umas travadinhas Eu não sei se O problema É eu Não sei galera Vocês deixem nos comentários Se aconteceu com vocês Se aconteceu de vocês Travar o jogo Acho que vai ter uma ceninha aí O que é isso Nick Docinho Ai meu Deus Você está vivo Encontrou os Ombrax Vou ficar bem Não se preocupe Graças a Deus Precisamos de ajuda Deixei ela na mão Ela precisa de mim Deixei o pessoal na mão Eu desertei Você sabe o que fazem Com traidores Não cara O que Ai cara Cala a boca É um velho amigo meu Passamos por um monte De orfanatos juntos Que estranho Vocês têm até Tatuagens parecidas É Não sei o que é Temos elas desde sempre Precisa de cuidados Deve precisar de umas peças Vou começar a dar uma olhada Onde a gente vai arrumar combustível Bem Na verdade Tem uma pista? Talvez Conheci o cara Ele está procurando pela Annie Disse que me dá combustível Se levar ela Como não gostar disso? Todo mundo sai ganhando Além do mais Aquelazinha merece É, mas Olha Eles têm esconderijos Na cidade toda Ouvi dizer que tem um grande Em Sunset Hills Procura esse grafite Vai saber Que é a área deles É o sinal que eles usam Para indicar Que é uma zona segura Procura É assim que vai encontrá-la Eu não estava afim De ferrar com ela Sei que ela é linda E tudo mais Mas acho que conseguir Sobreviver é melhor Do que levá-la para a cama Vou encontrar É galera Agora O negócio é a gente pegar E partir Atrás da Annie E tentar achar Ela para dar o combustível Vamos trocar O que é isso aqui? São granadas Tem um ranguinho ali Vamos comer esse ranguinho Olha o cara Come com prato e tudo O cara é violento Deixa eu pegar Uma pistola Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui Vamos trocar por esse negócio aqui Que esse negócio aqui Eu nem sei para que serve Mas Opa No cacetete Tem calças De uniforme policial Vamos ver Ah não Não vai ficar vestido Como policial não O negócio é Opa Vamos ficar como Nick mesmo Isso Mecânico Tradicional Deixa eu ver Tem um Choque Uma pistola Acho que vai dar para o gasto Então vamos lá Vamos Ver o que a gente consegue arrumar Já apareceu uma missão secundária aqui Vocês podem ver Missão primária E secundárias Tem algumas Vocês podem ver que os pontos Roxos são Missões secundárias Então dá para ir para bastante lugar Através dessas missões secundárias Missões E eu sempre tenho As chamadas E acaba tendo Muitas ligações Fecha a porta Fecha a porta Deixa os zumbis Entrar Vai fazer o que Vamos pegar Esse carro aqui mesmo Só para conseguir Chegar Passar uma moto Na rua Só para conseguir Chegar em algum lugar Onde é que tem um veículo Bem melhor Vamos ver aqui Galera E agora Eu faço Eu faço Missão principal Secundária Não A pena que não é uma live Mas se não Dá para a gente Estar conversando E vocês falando para mim O que vocês acham Se é missão primária Ou secundária Aqui no Estoura Acho melhor Eu sair daqui Logo Senão o carro Vai explodir Eu não vou Do jeito que eu estou Batendo Vai explodir Mesmo E eu conseguir Fechar o caminho Mas vamos Empurra E vamos Vamos que Bora Vamos Vamos pegar Está dando Opa E aí Estava ali junto Ah Jesus Eu vi alguém Com life Aqui Não sei se Alguém Entrou junto Agora Ferrou Perdi o carro Corre Nick Corre E vamos Achar Olha lá Achei um veículo Vou pegar um veículo Aqui As vezes galera O que eu acho Bem interessante É que as vezes Que nem Eu estou jogando Aqui o modo O modo história Aqui Zerando o jogo Do jeito que Que eu achar melhor As vezes O pessoal consegue Entrar junto Comigo Isso mesmo Consegue entrar No gameplay meu Aqui Como cooperativo As vezes Tem gente Que acaba entrando Ajuda o metralho E tal Tem outros que Não ajuda tanto Tem outros que Acabam atrapalhando Vamos salvar O dia Aqui É tudo o que tem É só sair daqui Esses pontos amarelos Que eu estou passando Aqui Para os altos falantes De som Que podem Dependendo da situação Atrair zumbis Ou podem até Dar problema Para você Se você estiver perto Quando eu digo assim Atrair zumbis Pelo barulho Que faz Então seria bom Então seria bom Destruir Para conseguir Pontuação extra Então eu Acabo Nem destruindo Muito Eu acabo Indo mais Fazendo as missões Principais Do jogo Para tentar Zerar o mais rápido Possível Com vocês Espero que vocês Estejam gostando É só aqui Só atropelando O zumbi É que o negócio É só metendo É só ter uma escavadeira Aqui O negócio É pegar uma escavadeira Que aqui É questão de sucesso Vamos pegar Essa escavadeira Aqui Que aqui Agora sim Agora Aê zumbi Sai daí Sai daí Tiozão Ah Outro zumbi Subiu Ah Meu Deus Ah Esses zumbis Ele está De palhaçada Comigo Será que Eu consegui Fechar O meu próprio Caminho Sai Aê Beleza Abrimos o caminho É um pouco Lento O meio De locomoção Aqui Mas É o mais Seguro Mais devastador Nova missão Secundária Apareceu no mapa Que nem eu disse Para vocês Eu não vou Atrás de missão Secundária Quero Nossa Esse zumbi Me atrapalhou Vamos dar Essa mudança De câmera Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai 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 Ah lá Quando eu Da missão Secundária E tal Ou alguma coisa Tipo que nem Os Alto-falante Para estar destruindo Vocês podem ver Que aparece Aí No 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 mapa No 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 Opa Olha só Quantos Zumbis Galera Ah, você está de brincadeira comigo, não vai dar para me passar por aqui. É uma moto, alguma coisa, não tem nada. Deixa eu dar uma volta aqui e tentar subir por aquele lugar ali, que eu acho que é mais questão de sucesso. Por aqui. Acho que uma máquina desse tamanho não vai passar aqui, mas vamos tentar ver o máximo que dá. Que é loucura, loucura, loucura mesmo, você ficar à noite com esses zumbis aqui. Vou tentar sair daqui. Vou tentar entrar aqui, sair por fora. Não vai ter jeito mesmo, galera, vou ter que... Vou ter que enfrentar esses... São 400 metros até o ponto de encontro. Tive que atravessar porque não teve jeito mesmo. Já temos um carro aqui, vamos ver se a gente consegue pegar esse carro. Eu vou ficar mais no silêncio aqui, galera. Estou prestando mais atenção, vamos ver. Vamos ver se vai. Não, não, não. Vai, vai. Nossa, que situação que eu fiquei, hein. Desce. Ah, isso. Deixa o carro cair. Vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar esse táxi aqui mesmo. Vamos lá. Pega o táxi, Nick. Pega o táxi, Nick. Pega essa bosta aí, meu. Pelo amor de Deus. Apertando o B para o cara entrar, o cara não entra, cara. Meu Deus do céu, viu. Fazer o que, né, galera? Vamos lá. Agora é só atropelando o zumbi. Agora vamos para o ponto principal. Eu estou indo mais atrás, que nem eu disse desde o início para vocês. Só estou indo atrás. Toma, zumbi. Agora eu vou encostar o carro aqui certinho já. Já desço aí. Vou tomar essa cerveja aqui para ficar muito louco. Vamos entrar aqui. Que diabos é você e o que quer? Escuta, estou procurando uma garota chamada Anne. Ela está por aí? Como conhece a Anne? Posso te deixar entrar se me fizer uns favores? Ah, que tipo de favor? Olha, na pressa, a gente teve que abandonar nossas outras áreas seguras. Deixei para trás umas coisas importantes. Meu kit de tatuagem está na escola e minha aliança de casamento. Deixei naquela casa sendo construída. A gente estava sendo perseguido. Está numa caixa. Está legal. Vou pegar essas coisas. Mas depois você me deixa ver ela. É, esse é o trato. O kit de tatuagem na escola e a caixa com aliança na casa. Procura o grafite. Está bom, moça. Temos um trato. E aí, galera. Temos mais uma missão primária, hein? Vamos lá. Encontraram o kit de tatuagem da louquinha lá. Bem perto daqui, a duzentos e poucos metros. Vamos lá. Vamos ver o que... Meu, mas é tanta missão que eu acho que, tipo, deveria fazer com que o jogo pessoal gostasse mais. Tem muita gente que reclamou do jogo. Falou que o jogo não é tudo aquilo. Nossa, agora... Agora, deixa eu pegar aqui. Eu tenho que dar a volta aqui. Nossa, é zumbi pra caramba, velho. Aqui eu não... Ok, eu só vou conseguir entrar se eu... Sobe em cima do carro. Sobe em cima do... Sobe. Merda, merda, merda! Sobe em cima do ônibus. É agora. Caraca, tem uns zumbis muito loucos ali, ó. Tô louco, velho! Sai daí, zumbi. Você é louco, feio. E aí, zumbi. Isso aqui já era? Já era! Puta velho, o zumbi ali é muito pouco velho Pra que que eu quero uma porcaria de um livro Tá querendo pegar o biscoito aqui Vamos pegar o biscoito, vamos comer o biscoitinho Vamos ver, temos algumas armas aqui Alguma coisa que possa interessar Vamos ver aqui Não, não temos, vamos lá Olha lá, tem mais um Nossa velho, para com isso meu Isso é louco mano Olha lá Ô louco Ô para meu, você é louco Toma seu Toma seu otário Vai cair em cima da sua mãe Porcaria velho Zumbis mais louco Que o batman aqui Tem alguma coisa pra me pegar aqui pra comer Que o life tá lá no chão Deixa eu voltar aqui pra sala aqui Pegar algum rango aqui alguma coisa Olha o jogo galera, vocês podem ver que ele tá dando uma leve travadinha Eu não sei Eu não sei o que que pode ser isso aí Se é o problema da mid e tal E o pior galera Baixei na boa e tal E de repente ele começa a dar esse spam e aí ferrou né Vamos lá para baixo Nossa Agora vai ter vários desses aqui Porcaria Porcaria Nossa, eu apertei para sair fora daí eles não saem cara O que eu preciso fazer? Ô louco velho Vou falar para você hein Bater nele aqui no chão até aparecer os 500 pontos Peguei Aqui tudo é pegável aqui Vamos ver aqui o que dá para pegar mais Deixa eu pegar essa faca Eu vou ter que dispensar o negócio do choque elétrico aqui Para não ter problema depois né Deixa eu ver se eu acho alguma arma um pouco mais potente Deixa eu ver se eu acho alguma arma um pouco mais potente Shampoo, o que que eu vou fazer com shampoo? Não respondam, por favor Nossa Nossa Sai louco desses bichos aí que eu não quero nem graça Esses zumbis aí Deixa eu continuar com esse negócio agora Vou ter que encontrar uma caixa de anel, uma coisa parecida do gênero Vamos ver se a gente consegue voltar Vamos ver se a gente consegue voltar para o carro Vou pegar o carro que está mais novo aqui né Pessoal até o Walking Dead eu ia agradecer se tivesse um Tantos recursos assim na No apocalipse zumbi deles Olha só, tem um carrão aqui galera Vamos pegar esse carrão né Vamos ver Vamos ver Motorista do capiruto aqui. Tem aqueles... Aqueles punk do inferno ali agora. Pronto, já foi um. Tentar destruir eles. Matar eles. Com o carro aqui, senão se eu descer é loucura. Ótima tática, hein? Jogar o carro pegando fogo em cima do cara. Isso mesmo. Vamo agora... É a vez de vocês, pessoal! Vá vim... Vá vim... Os parentes estão jogando em cima do rio. Vá vim. Vá vim. Vá vim... Vá vim... Vá vim... Essa cidade tá ferrada. Uhul... Cadê sua mãe, seu vento? O que é isso aí? O que é isso aí? Tá me deixando louco. Parece que ele tá fazendo isso aí. O quê? Te peguei. Nossa, eu quase morri agora. Não tem nada pra comer, o que que tem? Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Não tem lanche, não tem nada. Não tem nem arroz bife aqui pra nós comer. Porra. Nossa, cerveja aqui, deixa eu ver. Agora é partir embora, né? A furadeira dá pra tá montando, mas montando com o quê? Deixa eu ver se tem algum projeto por aqui. Normalmente sempre quando tem algum... Ó. Não tem nenhum sobrevivente. Não existe nenhum projeto aqui. Pelo que eu tô vendo, não tem projeto, não tem nada. Vamos ver por aqui, também não tem nada. Opa. Vamos ver se eu dispenso aqui. Não dá pra... Pegar o facão, pegar o que a gente tem. Vamos partir, vamos levar... Os itens lá pra mocinha lá. Agora, vamos pegar esse carro aqui, que é a única opção que a gente tem. Vambora. Galera, eu tô indo nas missões principais, depois da secundária aí. Eu vou ver se eu consigo tá fazendo... Que fumaceiro é esse? Ah, tá. Já me liguei com qual é o fumaceiro. Vamos descer aqui... E passar por aqui, vamos... Que não adianta... Que é o... Olha, tá dando umas travadas monstros no game, eu não sei o que que tá acontecendo... Mas não tá legal... Mas não tá legal... Vai, corre... Paulada... Ah, eu apertei o X, filha da puta! Desculpa, galera, pelo palavreado... Fiquei emocionado... Nossa, olha, rapaz... Olha lá pra você, garoto... É um apocalipse do inferno isso aqui, olha aí... Você atropela zumbi, mata zumbi... Bacana, peguei o carro pra encostar aqui, ó... Vamos lá levar as coisas pra menina... E falar com a Anne... Aqui está... Uau, você conseguiu... Empurra tudo por aqui pra eu conferir... Ah, cara... Meu marido me deu isso... Ele tá morto agora... E meu kit? É, ela tá em algum lugar na torre de comunicação... Vai dar uma olhada... Galera, como vocês podem ver... Chegamos aqui no local predestinado... Estamos todo detonado... Então, galera... Eu vou ficando por aqui... No próximo vídeo a gente volta aí... E mostra... Como a gente encontrou a Anne aí... Como que ela tá... Se ela tá bem... Se ela não tá... Se você gostou do vídeo... Dê like, favorito... Se inscreva no canal do Metralha... E galera... Isso daí é a série que eu vou continuar até o fim com vocês aí... Deixe seu feedback aí no... Nos comentários do vídeo, né... Se você gostou, like, favorito... Se inscreva no canal do Metralha... Tamo junto aí... Valeu, Metralha Gamer... Com mais um vídeo pra vocês...